É só abrir seu coração Eu e você, eu e você Podemos muito, podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Assim é quem se faz o mundo é melhor Ofensa ao filho, problema em ninguém Mas é preciso ver que ele é seu também Vamos querer vender Vamos lá pra acontecer Você também precisa querer Eu e você, eu e você Podemos muito, podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Procura o seu redor Assim a gente faz o mundo é melhor Eu e você, eu e você Podemos muito, podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Procura o seu redor Assim a gente faz o mundo é melhor Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Amor ao mundo, não precisem produzir Procura o seu redor Procura o seu redor Assim a gente faz o mundo é melhor Procura o seu redor Procura o seu redor